Bem gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para apresentar o J.O. Barty, né? Pra quem não sabe inglês, não é obrigado a falar inglês, é J.B.T. Essa é a cultura europeia, o francês fala isso em geral aqui. E no Brasil não é gosto de copiar, querer pronunciar tudo no idioma das pessoas, mas vamos lá. Lembrando gente, propagandinha. Se inscreva no canal, a hora que chegar 500 inscritos vai ter camisa do Bolsonaro ou quem não gosta do Bolsonaro, outras camisas. Sou favorável ao Bolsonaro e agora é o menos pior. Pra fazer o que é ele, acabou a história. E é isso aí, vai ser de 10 a 20 camisas, vou enviar pro meu irmão e do meu irmão vai enviar pra vocês. E o internacional eu vou ver o que eu posso fazer, porque claro, um envio só pra uma pessoa, mas vamos tentar fazer tudo dentro do possível, que será o sorteio. E aí lembrando gente, quanto mais inscritos, mais incrementação no canal, mais os sorteios vão ganhando importância. E a hora que chegar o canal, uma importância, um número muito grande de pessoas, vai ter já sorteios semanais, não mensuais. Mas a partir de mil vai ter sorteios mensuais. E aí a cada 10 mil, 20 mil vai aumentando os valores. E aí, quando chegar um top muito alto, aí vai ser sorteios mensuais de câmera, celulares, entre outros. Mas pra isso vocês tem que compartilhar, se inscrever, chamar a galera, ver o vídeo até o final e dar like. Se não o canal não cresce, ajuda aí o canal Renatinha, Joana e Márcio. E vamos lá, o auricular esse não é novidade, eu só tô apresentando, né? Eu comprei já uma versão dele superior. Esse eu só comprei porque era uma oferta. Vou apresentar ele do mesmo jeito, né? Porque quem sabe as pessoas querem... Bem, ele tá 89, eu paguei 69. Ele é o Freedom... Freedom... Fones... E... 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 Lâmbricos, né? Para esportes e fitness, prêmio. Bem, ele... Ele... Pode escutar música, atender chamada. E... Ele tem oito horas... É... É... Quatro horas ele tem. E ele tem um carregador que aí dá mais quatro horas, ou você pode andar com ele. E tem umas... Umas esponjinhas... Eu não sei agora como fala o nome pra eu colocar na orelhinha. É isso aí, eu vou colocar a descrição, só vou fazer... Se vocês quiserem aí entrar no vídeo e fazerem pedidos, eu mostro ele, correndo com ele e tal. Mas eu só vou apresentar ele aqui mesmo, né? E... Vamos lá. E a descrição eu coloco aí embaixo. Vamos lá. Eu comprei um chinês, mas... Não vou apresentar, porque... Porque o chinês... Aí tem um montão no Brasil que faz propaganda e, claro... O chinês... Pagar um pouquinho mais não custa, né? Não tem qualidade. Bem, esse aqui, né? Pra vocês verem. Deixa eu dar um close aqui, né? Tá um pouco... Tá um pouco luminoso, né? É isso aí, vamos abrir ele. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu vou abrir com... É isso mesmo. Vamos ver. Lembrando, gente, se inscreva no canal... Para crescer o canal... E assim... O canal vai bombar. Ele não é bem avaliado, mas eu usei o modelo dele... Que era inferior a esse... E gostei. Não tive problema, não. E também... Provei o novo, né? Que é o 3. Também gostei. O novo tá mais caro, né? Tá 120... Não, tá 90. 90. E o modelo dele... As outras cores normais... Tá mais caro do que o novo. Eu não entendo muito bem isso. Vamos lá. Vamos apresentar ele. Isso aqui pode entrar no sorteio também. Entre outros, né? Mas pra isso... Não é a partir de 500 inscritos, não. E lembrando... O meu canal não... É sem pretensão. Eu não peço doação, não peço nada. É o canal que vocês se inscrevem e vão ter coisas. Não é como os outros que pedem doação ou vender coisas. Vender camisas. Aqui eu vou dar. Não tô vendendo e não tô pedindo dinheiro pra ninguém. Então vocês fazem a sua escolha. Vocês querem... Dar dinheiro pros outros ou vocês querem ganhar alguma coisa. Mas pra isso... Tem que entrar no canal. Eu sei que o canal é muito pequeno. Mas pra isso, se tem versão de gente... Aí vai melhorar a edição. Pode fazer um estúdio aqui. Um mini estúdio. Mas agora não tem muitas pretensões. Não tem muita gente. Mas obrigado aí por 340 pessoas. Pelos inscritos. Valeu pela participação. Vocês estão dando muita força aí. Mas precisamos de um empurrãozinho a mais. Então vamos lá. Aqui estão eles. E depois eu apresento eles. Essa é a bolsinha dele. Esse é o manual de instrução dele. Esse é outro manual de instrução dele. Vamos lá. Vamos por partes. Essa é a bateria dele. É Android e não sei o que. E IOS, né? Que a minha mulher tem. Essa é a bolsa dele, né? Que antes a primeira versão, ou a segunda versão, era um estojo. Era bonito. E agora ficou pobre. Aqui tem a bateria dele. Essa é a bateria dele. No outro vídeo, eu tenho um vídeo aí que meus dedos aparecem sujos. Eu já tinha comido uma salsicha e ficou... Não era sujeira não, gente. E claro, minhas unhas estão um pouco grandes também. Mas estão limpas, hein? Eu vou cortar hoje. Aí pra vocês verem, né? O símbolo, o conector, né? E vamos lá. Ele tinha acabado de comer. Depois eu vou mostrar assim. Pra vocês verem. Senão eu vou ficar aí o dia inteiro mostrando. Essa é uma... A esponjinha pra eu colocar no fone. Essa... Esse é o clipe. Tem um clipe ele. Eu vou fazer rapidinho, porque abrir plástico por plástico é complicado. Aqui são... Esses seriam como uma... Uma zinha, né? Pra vocês verem aí. Que quem já viu os outros vídeos sabem como que é, né? Que tem aqui também, ó. Aqui. São essas, né? Essa é pra entrar dentro da orelha. E aí tem vários tamanhos. Aqui eu acho que é... Pequeno, médio e grande. Vamos lá. O cabo dele. O cabo dele eu gosto muito. Porque eu peguei um modelo ou outro aí. Um Jabra. E esse cabinho era sem vergonha, meu. Esse cabinho é bom, já. E... Vamos ver o que tem aqui. Se acabou ou não. Acabou. Vamos lá. Vamos pra ele. A Renata acabou de acordar. Aqui pra vocês verem, né? Esse aqui é o... Controlador dele. Mas também pode controlar pelo celular. Parar a música e tal. Ou nele, né? E vamos ver aqui. Aqui. Oi, Renata! E é isso, gente. Aqui está ele, né? Vou dar outro close. Vamos ver. O acabado desse é bonito, hein? Gostei. Eu só não sei porque falar prêmio ele é mais barato. Porque os outros você paga pela cor vermelha. Mais caro, 120. Bem. Ele é melhor do que o que eu provei. Porque eu tenho o vídeo dele, né? Na verdade, não sei se é o 3 ou o inferior é esse. E tem muita gente que se queixa disso, né? Não tem estabilidade, né? Quando vai correr. Eu que não vou correr. Só vou fazer bicicleta estática, né? Então, aí o caso... Eu também posso correr se vocês pedirem aí, né? E é isso aí, gente. Isso aí é o Jay Bird. Né? Pra vocês verem. Vou mostrar outra vez aqui. Ops. Aqui. Ai, caramba. Eu tava averiguando na internet. Ele é o... Ele é um dos mais vendidos nos Estados Unidos, né? De marca, né? E é isso aí. Lembrando, gente. Ele... Deixa eu abrir toda a câmera. Lembrando, gente. Vocês, se quiserem algo assim... Faz o canal crescer. E vai ter outras versões. Se vocês quiserem a versão antiga. Mas é isso aí. Valeu pelo ver o vídeo. Vou tentar fazer o vídeo curto, né? Porque senão aí abre um... E... Se inscrevam. Chama a galera. Vê o vídeo até o final, por favor. E vamos lá. Vamos fazer o canal crescer. E eu vou fazer o canal crescer pra eu enviar pra vocês logo. Até mais. Obrigado por ver o vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.